Na quarta e quinta geração, as revistas de videogame eram uma coisa muito importante, principalmente para mim. Eu já contei em outro vídeo que eu tinha dinheiro reservado para as revistas de videogame. Era para os fliperamas e para as revistas de videogame. E se tinha duas revistas que eu não perdia de jeito nenhum, era a Ação Games e a Super Game Power. A Ação Games era a mais famosa, pelo menos no meu círculo de amizades todo mundo falava da Ação Games. Já a Super Game Power era uma revista muito chamativa, a capa era brilhante. E na maioria das edições ela tinha mais páginas. Eram sem dúvidas as duas principais revistas do Brasil sobre videogames. Mas uma coisa a gente tem que admitir, a Super Game Power tinha mais conteúdo. E também as novidades chegavam primeiro nessa revista. Mas hoje a gente vai saber a história dessa revista. Como que ela foi criada, quem é o responsável, qual editora que publicou. E principalmente todos os personagens que foram envolvidos nesse projeto. Reais e fictícios. Hoje em dia tem personagens virtuais que fazem muito sucesso por aí. Mas talvez a que a gente mais conhece, pelo menos a minha geração, era a Marjorie Bros. Fala se você não era apaixonado pela Marjorie Bros. Eu era pra caramba. E no vídeo de hoje nós vamos saber como que foi a história da Super Game Power. A revista de videogames mais chamativa e criativa que nós tivemos. Então, bora! A origem Não dá pra falar da Super Game Power sem mencionar Matthew Schertz. Um americano que aos 17 anos ganhou uma vaga num programa de intercâmbio. Que o enviaria para um país que ele não poderia escolher. Foi assim que ele foi parar na pequena Dourados. Na década de 70. No atual território do Mato Grosso do Sul. Esse ano de intercâmbio na adolescência seria determinante para as futuras escolhas do norte americano. De volta ao seu país, ele dedicou-se a estudar academicamente o Brasil e a sua história. Passando a vir cada vez mais ao Brasil até se fixar de vez no país. Onde começou a trabalhar como jornalista. Passando por diferentes e importantes veículos da imprensa nacional. Perceba que até aí não tem videogame na história. Matthew, ou Matheus como era conhecido no Brasil. Era um jornalista intelectual de meia idade. Quando recebeu a proposta de ser editor de uma revista de games. A revista em questão, a Super Game. Da editora Nova Cultural. Surgia como outras revistas de game da época. De uma demanda de informação sobre games. Por parte de um público infanto juvenil. Que crescia vertiginosamente. Junto com a indústria de games e consoles. Com um diferencial. Havia sido encomendada pela Tectoy. Grande representante da SEGA no Brasil. O grande problema é que os jornalistas da editora. Eram adultos. E não entendiam nada de videogame. Boa parte não tinha usado um joystick uma vez sequer. Então Matthew Shirtz. Ah pera aí. Vamos chamá-lo de um Matheus mesmo vai. Então Matheus apesar de não ser gamer. Pelo menos tinha jogado alguns arcades. Como Mrs. Pac-Man e Donkey Kong. Durante a sua adolescência na Califórnia. E essa sua pouca experiência com games. Já era mais do que a experiência nenhuma dos outros jornalistas da editora. Matheus decidiu entrar de cabeça no desafio. O principal problema era seu pouco conhecimento do universo dos games. Matheus lidou com isso de dois modos. Se cercando de pessoas que entendessem do tema. E mergulhando em revistas gringas de videogame. A pessoa mais por dentro dos games que se juntou a ele. Foi Roberto Carnicelli. O jovem que tinha por volta de 18 anos. E gastava quase todo seu tempo livre com Master System. Ele costumava anotar as estratégias que ia descobrindo ao progredir nos jogos. E na época a Tectoy tinha um hotline de dicas. Um telefone que os jogadores poderiam ligar para pedir ajuda nos jogos. Roberto resolveu testar o serviço. Pedindo ajuda sobre jogos cujas soluções ele já tinha no seu caderno. Então ele descobriu que as dicas da Tectoy na verdade eram pobres. E quase nunca eles sabiam sobre as fases mais avançadas. As ligações quase sempre terminavam com o atendente admitindo que não sabia da informação. Ao que Roberto respondia aos risos. Abre aspas. Eu sei. Quer anotar? Fecha aspas. O jovem acabou ficando conhecido na Tectoy através das suas ligações. E pediram o seu telefone. Quando a empresa assinou um contrato com a editora Nova Cultural para produzir uma revista de games. Indicou o rapaz para colaborar com a publicação. Ao se encontrar com Roberto Carnicelli. Matheus Schertz viu que o garoto tinha condições de liguear pelo mundo dos games. E era o que ele faria. Contratado de imediato. Além de trabalhar e jogar na redação. Carnicelli levava Matheus às locadoras e fliperamas. Onde o jornalista se interava do que estava rolando com o games e seu público. E tentava recrutar para a revista. Garotos que Roberto observava serem bons jogadores. A proposta era vista com grande desconfiança. Trabalhar com videogame. Alguns até desconfiaram que eles se tratavam de tarados sexuais. Ou alguma coisa assim. Quando os garotos que aceitaram o emprego chegavam em casa. Seus pais simplesmente não acreditavam na coisa. E ligavam para Matheus. Então descobriam uma surpresa. Que realmente era um emprego sério. De carteira assinada. Numa editora de respeito. E para jogar videogame. Assim. Entre garotos. Jornalistas. E garotos que viriam a se tornar jornalistas. Foi se formando a redação da revista Super Game. Perceba que eu não estou falando da Super Game Power ainda. Pera aí que eu chego lá. O processo criativo. Da outra fonte de Matheus. Para sua imersão no mundo dos games. As revistas gringas. Ele tirou duas grandes ideias editoriais. A primeira dizia a respeito ao estilo. A estética da revista. A nova cultural. Adotava uma estética sóbria e clara nas suas publicações. Era literalmente texto preto. Sobre página branca. Com fotografias e ilustrações. Diagramadas. De forma organizada. Para não interferir na clareza. E simplicidade. Do modo com que os textos. Eram visualmente apresentados. Para uma revista de games. Matheus resolveu ir diretamente. Contra tudo isso. Inspirado no que ele via nas revistas gringas. Ele fez uma revista com cores vibrantes. Ilustrações destacadas. E fotografias chamativas. Diagramadas fartamente pelas páginas. Toda essa informação misturada e cheia de cores. Fez com que a editora torcesse o nariz. Para os padrões vigentes na nova cultural. Aquilo era. Indesejável. Para não utilizar uma outra palavra feia. Porém Matheus argumentava. Que os garotos que jogavam videogames. Eram treinados pelos próprios jogos. A decodificarem estímulos visuais. Em meio a muita informação. E que essa estética. Os atrairia. Pela própria familiaridade com ela. As vendas da revista Super Game. Não o desmentiram. E deixaram a editora. Sem argumentos contra ele. Mas não bastavam cores e imagens. Para que um intelectual de trinta e poucos anos. Se comunicasse com crianças e adolescentes. Sobre videogames. Ele precisava adequar sua comunicação. Precisava encontrar uma linguagem. A solução veio mais uma vez. Das revistas gringas. Particularmente as inglesas. E daí veio um dos grandes diferenciais da revista. Os personagens. Basicamente ele percebeu. Que poderia se dar a liberdade. De uma linguagem mais despojada. E escrachada que a sua. Se valendo de personagens para isso. Ele criaria essas pessoas. Que serviriam como heterônimos. Escreveria interpretando-as. Criando um estilo de escrita para cada uma. Além de uma personalidade. De gostos específicos no mundo dos jogos. Assim ele criou o Chef. Personagem que foi um mito do jornalismo gamer na época. O Chef era o editor da revista. Escrevia seus editoriais. Sempre em primeira pessoa. Numa linguagem escrachada. Onde demonstrava ser o homem rico. E um Chef Carrasco. Que obrigava seus funcionários. A jogar em videogame por horas seguidas. O trabalho. E o Chef dos Sonhos dos Garotos. Que liam a revista. Se esse primeiro personagem. Seria dele próprio. O do editor. O próximo seria inspirado em Roberto Carnicelli. Baby Betinho seria o nome da figura. E ele seria o especialista em jogos de luta da revista. Com visual B10. De um jovem careca e bombado trajando jeans. Vários outros personagens surgiram. Porém ao contrário dos dois primeiros. Não tinha um redator específico. Mas todos aprendiam seus estilos de escrita. E se alternavam em encarná-los na redação. Uma das mais notórias entre eles. Com certeza foi Marjorie Bros. Vai falar que você não era apaixonado por ela também. Porque eu era. Notando que o ambiente da redação. Era inteiramente masculino. Mateus resolveu criar uma personagem feminina. Porém voltada a se comunicar com os garotos. Na época ele achava que ainda que houvesse meninas. Que jogavam videogame. Seu interesse não se estendia a ponto. De frequentar fliperamas. E comprar revistas de games. Marjorie falaria de jogos de mascotes fofos. E com o tempo Mateus perdeu um pouco do controle sobre a personagem. Que acabou figurando em pôsteres no estilo pin-up. Para os jovens leitores da revista. A ideia de uma garota bonita que conversava sobre games. Falando a língua deles. Foi muito boa. Marjorie fertilizou a imaginação de muitos pré-adolescentes da época. O que poucos sabiam. É que apesar de completamente fictícia. E tendo seus textos escritos por vários redatores homens. Marjorie tinha sido inspirada de uma pessoa real. Mateus era amigo da estilista e figurinista de cinema. Marjorie Geller. Ele a achava bonita. E gostava do seu nome. E resolveu então. Usá-lo para a personagem feminina que queria fazer. O curioso. É que Marjorie Geller. Nunca entendeu bem o que era aquilo. Pois estava completamente fora de qualquer coisa ligada a videogame. Mas gostava da ideia. De ter uma personagem famosa inspirada nela. A fusão e um novo conteúdo. Você deve ter notado até agora. Que me referi a revista Super Game. E Game Power. E não a Super Game Power. O que acontece é que. Tendo sido encomendada pela Tectoy. A representante da SEGA no Brasil. A revista Super Game. Focava-se exclusivamente. Em jogos e consoles da SEGA. E no começo dos anos 90. A era dos Famiclones. Ia ficando para trás. A medida em que a Nintendo. Finalmente resolveu entrar oficialmente no Brasil. E lançar seu console de 16-bit no país. O Super Nintendo e seus jogos. Eram uma novidade. E um sucesso. Porém. A Super Game. Simplesmente não podia falar dele. Por conta do contrato com a Tectoy. A solução da Nova Cultural. Foi criar uma segunda revista. Focada na Nintendo. Assim em 1992. Surgiu a revista Game Power. Focada na Nintendo. Seguindo a mesma fórmula editorial da Super Game. Que cobria a concorrente SEGA. Quando venceu o contrato com a Tectoy. A Nova Cultural descobriu. Através de uma pesquisa de mercado. Que o foco dos jogadores. Parecia mais os jogos em si. Que os próprios consoles. Assim livre do contrato da Tectoy. A editora resolveu ter uma única revista. Para tratar de todos os jogos e consoles possíveis. Assim ela uniu suas duas publicações de games. Da fusão da Super Game. Com a Game Power. Surgiu a Super Game Power. Trazendo os personagens e estéticas vivais. De ambas as revistas. Numa só publicação. Como a nova revista era mais extensa. As pautas se sofisticavam. E multiplicavam para além das sessões de dicas. Matérias um pouco mais profundas eram feitas. A partir das revistas gringas. E os jovens jogadores barra redatores. Tentavam convencer Mateus a incluir pautas. Sobre jogos preferidos. Mostrando a popularidade. Que esses games tinham nas locadoras e fliperamas. Na busca por novas matérias. Se destacou um redator específico. Um jovem Akira Suzuki. Que Roberto Carnicelli conhecera num fliperama. E acabou indo trabalhar na revista. O diferencial do cara. Era que ele sabia ler japonês. E se você assistiu nosso outro vídeo. Sobre a história da ação games. Se não viu eu vou deixar nos cards. Você sabe o quanto a língua japonesa. Era importante para a redação das revistas. De videogame da época. O mercado de games brasileiro. Era atrasadíssimo. Em relação ao japonês. Numa época em que não existia internet como conhecemos. Assim Akira percorria o bairro da Liberdade em São Paulo. Famoso pela concentração de imigrantes orientais. Em busca de revistas Famitsu. Famosa publicação japonesa de games. Com as informações que Akira conseguia. A Super Game Power por vezes. Ficava à frente das concorrentes nas novidades. Um personagem específico. Foi criado para o rapaz. O Akira e agora. Que trazia novidades. E sobretudo desmentia exageros e mitos. Que surgiam sobre games nessa época de pouca informação. Com todo o carisma dos personagens. Não é surpresa que a revista tivesse uma interação intensa com o público. Porém não havia internet. Nem canal ou página de games como hoje. Que o público comenta interagindo quase que instantaneamente com os produtores de conteúdo. Na época faziam isso através de cartas. O volume dessas cartas era tanto. Que nem dava para respondê-las. Mas Matheus fazia questão de ler uma a uma. E para deixar toda a redação ciente do feedback do público. Ele lia em voz alta durante o expediente. As cartas iam de pedidos de dicas. A xingamentos e loucuras diversas. Pois é amigos. Os haters já existiam. A internet só multiplicou esse campo de atuação. As cartas frequentemente vinham com desenhos feitos pelos leitores. O que motivou a revista a fazer concursos de fanarts. Com consoles de videogame como prêmio. Posteriormente surgiu de fato um concurso de games. Que consistia em enviar fotos da tela da sua jogatina. Lembrando né. Nessa época não tinha print. Sendo que os classificados disputariam uma final presencial no McDonald's. Da avenida Bandeirantes em São Paulo. Contando com a presença do próprio Matheus. Que chegaria num carrão caracterizado como o chefe. Com seu cabelo espetado e pintado de roxo. A evolução da Super Game Power ao longo do tempo. Seguiu o destino comum de outras publicações brasileiras de games da época. A informatização chegou. Computadores passaram a ser mais usados nas redações. Eliminando o emprego de funcionários que faziam a diagramação das páginas manualmente. Ao mesmo tempo davam jovens jogadores. Que trabalhavam lá a oportunidade de se interar das novas tecnologias. E sua aplicação no jornalismo e na publicidade. Muitos desses garotos já iam se tornando adultos. E saiam da revista seguindo seus próprios caminhos. O próprio Matheus deixou a Super Game Power. Para cobrir a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. E posteriormente tornou-se editor da National Geographic. Com a informatização chegou também a internet. Levando as revistas de game a ficarem obsoletas. O legado da Super Game Power é duplo. Por um lado ele atinge os redatores da revista. Matthew Schertz aprendeu e se divertiu com o universo. Da qual estaria de fora se não fosse por esse trabalho. E sua turma de garotos cresceu. Enquanto profissionais num ambiente divertido. Mostrando que hobbies podem ser ofícios. Já do lado do público. A Super Game Power foi parte importante do gênero. O jornalismo gamer na década de 90. Gênero que junto com as locadoras e fliperamas. Moldaram o cenário e a indústria nacional. Além da infância de muita gente na época. Resta a glória e as boas lembranças da revista. Cuja história conhecemos no vídeo de hoje. A insuperável Super Game Power. Eu já contei pra vocês a minha história com a Super Game Power. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com essa revista? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Marjorie Bros. A musa da Super Game Power. E minha também. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.